A paz do Senhor, meus prezados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra do Senhor. Eu quero nessa oportunidade saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria de nós podermos falar mais um pouquinho do grande amor que o Papai do Céu tem por nós. A nossa alegria, a nossa satisfação de estar recebendo aqui no rancho os nossos sobrinhos, o irmão Evandro e a Irineia, pessoas que a gente aprendeu a amar. Amigos, familiares nosso, povo de Deus e estão dando a honra com a sua visita e o cristão gosta de se alegrar na presença do Senhor. E nós não podemos perder essa oportunidade e nós vamos louvar a Deus também com o hino após uma palavra que eu quero deixar para suas meditações. O povo simpatizante da Palavra de Deus, aquele que ainda quem sabe não tomou uma posição de servir ao Senhor, que possa nessa oportunidade, ouvindo a Palavra de Deus, entender o projeto que Jesus tem na sua vida e na vida da sua família. Os tempos estão se findando, aleluia! Tudo está terminando, tudo indica o fim dos tempos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E o nosso dever, o nosso compromisso com Cristo é de anunciar a Palavra de Deus. Ele mesmo disse, olha, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. E o desejo do nosso coração é que você entenda a Palavra de Deus e aceite Jesus como Salvador, assim como nós tomamos essa posição. Porque um dia vai haver uma prestação, porque um dia vai haver uma prestação de compra. A Bíblia nos diz que vai chegar um dia que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus. E o desejo do nosso coração é que você seja feliz e abençoado com você e sua família. Nós não somos cantores profissionais, mas a Bíblia diz assim que todos que tiverem fôlego de vida, lovem ao Senhor. Mas eu quero de antemão deixar uma Palavra de Deus para você e sua família, que você possa meditar nela. Guardar a Palavra de Deus, aumentar a tua fé. Porque a Bíblia nos diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da Palavra do Senhor. Amém. Uma Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 126, a partir do versículo 3, diz assim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazem-nos voltar outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. E os que semeiam com lágrimas, colherão com regozijo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com regozijo, trazendo consigo os seus mortos. Existe um preço para anunciar essa Palavra. Mas você, pregador do Evangelho, você que anuncia a Palavra de Deus, pode ter certeza que aquilo que tu semear com lágrima, o Papai do Céu vai te recompensar. E no grande dia que nós chegarmos diante dele, ele vai dizer, Amém, meus irmãos, nós vamos então adorar a Deus, porque Ele merece toda adoração. Vamos lá, meus irmãos. Amém. 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 Este é o motivo da nossa alegria Este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse com céus nós ainda Somos cidadãos Era o perdido Jesus achou Na cruz nos comprou com seu sangue Por esta razão é que sempre estão Vindo o amor O nome é Jesus Em todo lugar onde a glória está Ele está presente Não nos engrenore Não somos melhores Somos diferentes Contra os principais Contra os destaque É a nossa letra Somos conhecidos Chegamos de um povo Nós temos a terra É a nossa letra É o perdido Jesus achou Na cruz nos comprou com seu sangue Por esta razão é que sempre estão Vindo o amor